Primeiro Crash Death Without Destruction Já passaram por este palco hoje em Over Death A volta do Asbuck E agora, um dos maiores nomes do Death Metal mundial Com vocês, Antidama! Sevento Cerτέ Sevento Cerzers Falta oque Coberta oque Sevento Cerca Sevento Cerca Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 5, 3, 4 5, 3, 4 VECHE A SACOLA AGORA VAMO LÁ 5, 5, 8 VEM A CIDADE NO BRASIL É que começou no 5 Entendeu? 5, 5, 8 VEM AÍ 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 5, 3, 4 Paiinho da Fuego Aê Aê Essa é a Honesta, falou Tá bom Tá bom Vamos a última aqui, vai Pra gente voltar tocar 5, 5, 7 Correu Tá no banheiro 5, 5, 7 5, 5, 3 Agora eu vou jogar 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 mais Deus com essas patifarias que você vê na religião nós não somos só contra anti-demon, somos também anti-religião porque a religião manipula a religião apodrece a religião faz as pessoas irem contra Deus, e é isso o que o capeta quer então cara, a partir de hoje olha pra ele olha pra ele, aquele que te criou lá no seu quarto, aqui onde você quiser onde você estiver ele vai te atender, porque atendeu a mim tá bom? atendeu a mim é por isso que a gente canta fala dele, porque ele é firmeza, ninguém vai te decepcionar ele não vai te decepcionar, as pessoas podem te decepcionar mas ele nunca, nunca vai te decepcionar falou galera? então levanta a cabeça e fala com ele fala diretamente com ele ele vai te responder abre o seu coração pra ele, que ele vai entrar aí dentro falou? e aquele que te atormenta sabe o que vai acontecer com ele? confinamento eterno! confinamento eterno! esmeralda! sabe o que eu perdi? ele vai te veramente acredita comु o que é voce ? envolv습니까? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aplausos 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 Vamos na saideira Aplausos 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 Eis que sabe, que depois dessa quiser alguma vai ter que repetir a gente só ensaiou essas Aplausos 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 5 anos de anti-demon em janeiro Não vamos ficar tanto tempo longe de vocês Valeu Tem 3 gerações aqui E ainda viram anti-demon 3 gerações Tem neto, pai e avô Valeu Você vem apocalipse now Welcome 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Contra a morte, contra a depressão, contra a angústia, contra aquilo que tenta tirar sua paz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Massacre ou domínio? Massacre ou domínio? Massacre ou domínio? Massacre ou domínio? Domínio? Marche! Salve! Marche! 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 Música 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 Música